Olá, estamos começando o programa TCM Notícias. Como você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios para aproximar o TCM de você, telespectador, que nos acompanha sempre aqui pela TV Assembleia. A gente traz informações dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores, para aproximar cada vez mais o TCM da sociedade. Como eu sempre digo, a sociedade é que banca toda a estrutura dos poderes, seja o executivo, o legislativo, o judiciário. Por isso, é importante que você acompanhe o Tribunal de Contas dos Municípios. Veja agora os destaques desta semana do programa TCM Notícias. Termina no final do mês prazo para os prefeitos preencherem relatório do IEGM. Toma posse, novo conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios. Veja quais as cidades goianas que estão melhores e piores no ranking da transparência. TCM promove palestras sobre notícias falsas para servidores do órgão. Tudo isso no TCM Notícias. Muito bem, você viu os destaques de hoje do programa TCM Notícias. No final do nosso programa, estaremos passando os contatos para você, telespectador, entrar, ligar, fazer a sua sugestão, sua reclamação aí no município, entrar em contato com o TCM, porque todos aqui estão para trabalhar para você, para a sociedade, abrir os espaços, os canais do TCM para a sociedade. E hoje, mais do que sempre, nós estamos aqui recebendo uma visita mais do que especial, o conselheiro Vasco, Cícero Azevedo, Jambu, participando do nosso programa TCM Notícias para conversar com você, mostrar qual é o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios, tem melhorado, em que tem melhorado, o que precisa melhorar ainda mais. Conselheiro, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa TCM Notícias. Bom, o prazer é todo meu, gostaria de parabenizar essa iniciativa de estar junto com a Assembleia Legislativa fazendo esse tipo de divulgação, esse tipo de projeto, que eu acho que é muito importante para o Tribunal. Hoje é um mundo que vive só de parcerias e de cooperação, e isso tem que ser parabenizado. E a Assembleia tem aberto os espaços para a gente aqui. Isso, é um agradecimento que faço à Assembleia. Assembleia Legislativa, ao presidente José Witt, a todos os parlamentares, a todos os servidores aqui da Assembleia Legislativa, da TV Assembleia, que tem nos ajudado muito a colocar esse programa no ar para falar com você, telespectador. E sempre trazendo aqui os conselheiros, como eu digo, os conselheiros, procuradores, auditores, abrir as portas do TCM para você. Conselheiro, o senhor vê hoje o tribunal de que forma? O tribunal tem avançado? Em que tem avançado? O que precisa mudar no tribunal para que esteja cada vez mais próximo da sociedade? O juízo que eu faço é de que houve uma mudança muito grande. Eu tenho um pouco mais de 18 anos que eu estou no tribunal, entrei em 1999, e a coisa era muito diferente. Eu acho que, de uma forma geral, não só o nosso tribunal, mas os tribunais de maneira geral, via Tricom, tem feito, tem enxergado a necessidade de estar mais próximo da sociedade. E o nosso tribunal tem desenvolvido, principalmente, esse aspecto. Essa integração com a sociedade não é só com a população, mas também com outras entidades organizadas da sociedade. E eu entendo que, na gestão do conselheiro Joaquim, que começou no ano passado, continuando esse ano, 2017-2018, esse salto tem sido enorme. Essa proximidade que o conselheiro tem buscado junto à sociedade e junto às outras entidades, outros órgãos, outras personalidades, é algo que eu ainda não havia visto no tribunal. E o foco do tribunal, que antes realmente tinha gente no tribunal, que falaram que o tribunal é de conta, então só vê conta. E não é isso. O tribunal hoje, a filosofia do tribunal de contas, para toda a sociedade no Brasil inteiro, entende-se que um tribunal tem que ser voltado para as ações sociais, ou seja, como que o gestor público está atuando e que reflexo da situação traz de benéfico para a sociedade. E com esse foco, a gente precisa estar próximo do gestor, próximo da sociedade e orientando. Eu concordo com o senhor, nesse período que eu também estou lá no tribunal de contas dos municípios, dessa vontade dos conselheiros, do presidente Joaquim, dos auditores, dos procuradores, de aproximar da sociedade, porque a sociedade também, ela quase que já não aceita mais poder fechado. Aquele poder que você não sabe o que está acontecendo, que só trabalha para si. E, quer dizer, o tribunal de contas dos municípios, nessa evolução que ela é marcante, é um mandato que está realmente marcando a história do tribunal de contas dos municípios para aproximar justamente da sociedade, do cidadão. Isso está sendo feito, conselheiro, de que forma na prática que o senhor vislumbra essa aproximação com o cidadão e também da qualificação maior e orientar os gestores? Na prática, como é que o senhor vê isso? Essa última palavra que você utilizou aí, que é o na prática, eu acho que é o grande diferencial de 18 anos para trás para cá, porque já existia o discurso de orientação e de proximidade, era um desejo do tribunal, mas o discurso era diferente da prática. A gente parece que olhava mais para o nosso umbigo, para o próprio sistema de tribunais de contas e a gente não atuava com tanto foco em querer dar explicação e mostrar para a sociedade o trabalho que é realizado. Hoje, essas duas grandes direções de atuação, que é a proximidade com a sociedade e a orientação do gestor, ela está mais firme, no meu entender, eu posso dar alguns exemplos dessa atuação do tribunal. A proximidade com o gestor, e acho que esse crédito deveria ser o nosso presidente atual, porque é o primeiro encontro de presidente de câmaras realizado pelo tribunal. Então, o tribunal tem toda uma vida aí de existência, mas é a primeira vez que se faz um encontro com os presidentes de câmaras. E qual o objetivo desse encontro que já aconteceu? Orientar, tirar dúvidas, debater, mostrar o funcionamento do tribunal e orientá-los. Então, é uma forma de proximidade com a sociedade, porque o vereador é o representante da sociedade, fiscalizador do executivo. Conselheiro, antes da gente encaminhar, então, o senhor já deu a deixa, eu vou chamar essa reportagem que nós temos aí, dos encontros, do primeiro encontro de presidentes de câmaras municipais de todo o Estado, esses presidentes estiveram reunidos no Tribunal de Contas dos Municípios. Nós vamos falar mais com o conselheiro daqui a pouco sobre outros assuntos, mas acompanhe esta reportagem. O Tribunal de Contas dos Municípios promoveu, em conjunto com a União dos Vereadores do Estado de Goiás, o Vego, o primeiro encontro de presidentes de câmaras. O evento aconteceu no auditório do TCM e reuniu dezenas de parlamentares. A abertura contou com a apresentação de um vídeo institucional do órgão e do coral do TCM. O encontro serviu para aproximar os parlamentares do tribunal, tirar dúvidas sobre normas e leis e como melhorar as gestões nos municípios. O auditor do TCM, Carlos Andrade Silveira, falou sobre controle externo e logo após foi realizada uma mesa redonda de debates. Nós, como agentes políticos, vereadores, presidente de câmaras, nós temos que tentar errar o menos possível. E hoje eu vejo que o tribunal cobra muito isso. A população em geral, o país está vivendo um momento difícil e todos estão cobrando muita seriedade, muita transparência nas contas públicas. Então, esse encontro, ele vem com esse objetivo também. E o presidente, o doutor Joaquim, como todos os conselheiros aqui, o Ministério Público, eles são abertos a nós. Qualquer dúvida, não tem horário, às vezes você nem marca, você vem aqui, se é recebido, se é atendido. Então, assim, eu vejo que o TCM de Goiás, ele é diferenciado dos outros, porque ele está se preocupando mais com a capacitação dos agentes políticos. Perante o Tribunal de Contas atua o Ministério Público de Contas, é o ramo do MP do qual eu pertenço. Já atuo aqui há 18 anos, a carreira é formada por quatro procuradores, e temos a missão de também atuar no controle externo, fiscalizando a aplicação dos recursos dos municípios. E é importante, inicialmente, a gente dizer que nós temos que ter sempre essa aproximação, essa sintonia, porque, afinal de contas, o Tribunal, ele está aqui para ser o parceiro de vocês. Nós queremos, e se vocês puderam ver aqui nas palavras expressadas por todos que me antecederam aqui, é justamente que a sociedade possa ter cada vez mais os impostos que ela paga bem aplicados. Com isso que o Tribunal quer. Muito bem, você acompanhou esta reportagem de encontro, do primeiro encontro regional de presidentes de câmaras municipais. Esse encontro aconteceu no Tribunal de Contas dos Municípios, desta gestão do presidente Joaquim, que todos trabalhando para abrir cada vez mais as portas do Tribunal de Contas dos Municípios para a sociedade. Você sabe também, telespectador, que hoje nós estamos entrevistando o conselheiro substituto, Vasco Cícero Azevedo Jambo. Conselheiro, o senhor mesmo deu a deixa aí para a gente falar desse encontro regional dos presidentes de câmaras municipais. Essa é a melhor forma, porque o presidente de câmara, o vereador, ele está lá na ponta, ele sabe como é a sociedade, quais são as reivindicações, o que a sociedade precisa, e trazer para o tribunal esse anseio também da população. Eu acho que sim, tanto é que ele foi eleito exatamente por um reconhecimento de que ele conhece os anseios da população, da sociedade. O que eu acho que o ponto principal de atuação do tribunal é quando o tribunal instrumentaliza esses próprios vereadores e o presidente de câmara, encontrando esse apoio no tribunal, ele pode retornar para a sua casa com esse apoio, com mais informações. E essa integração ocorrendo de forma frequente, a gente só tem a melhorar esse relacionamento e o reflexo para a sociedade. A gente consegue construir um meio de contato direto que ajuda a fiscalização e o retorno. E isso é importante. Nós estamos tratando de, como o senhor destacou, dois temas, que é a qualificação do gestor, que entra isso aí que nós estamos mostrando, dos controladores internos também, que é nessa vertente. Uma das coisas que eu achei mais importantes, que foram feitas agora em 2017, foi criada no tribunal uma turma, a Escola de Contas do Tribunal, que vem formando ao longo de cada ano inúmeras pessoas, gestores, servidores do próprio TCM. Cerca de 1.300, 1.400 pessoas foram formadas no tribunal, participaram de cursos de formação. São vários cursos de formação. Essa escola começou há anos atrás com 26 propostas de cursos e terminou em 2017 com 126 propostas. Um deles é de controle interno, formação de controladores internos. Não é só uma palestra de um dia ou de uma semana. São 144 horas de curso com um programa extenso de 11 tópicos de programa a serem desenvolvidos. A primeira turma com 60 pessoas, uma de cada município, como nós temos 246, provavelmente vão existir outras turmas aí. E tem matérias como gestão de material, gestão do patrimônio, gestão de pessoas, gestão financeira. Então, o tribunal está instruindo o controle interno dos municípios, que é uma fraqueza. O controle interno é uma fraqueza no sentido de não ter estrutura e de não conhecer a sua própria tarefa. Isso que eu ia perguntar. E para que a sociedade, o telespectador que está nos acompanhando, que ele possa entender qual é a importância real de um controlador interno? O que ele faz lá na prefeitura? Qual é a necessidade desse profissional na administração pública pela preocupação do tribunal? Para ilustrar a importância do controle interno, o primeiro ponto de uma auditoria, e o controle externo dos tribunais de contas são uma auditoria, o primeiro ponto de avaliação é ver como está o controle interno do órgão, da instituição, da empresa avaliada. Se esse controle interno é muito bem avaliado, o nível de auditoria é mais simples e menos profundo. E quanto mais dificuldade se tem, que a gente vê que não existe controlador interno, não existe controle interno, mais profundo tem que ser a análise. Então, a importância é que o controlador interno, ele não é só ficar testando... O que o prefeito faz, o que a Secretaria e a Estrutura da Fundação. Ele tem que verificar todos os processos, como que ele está se dando, o nível de segurança desse mapeamento de processo, onde que se inicia uma compra, como é que essa compra termina. Existe um pedido da compra, quem vai licitar a compra, quem vai comprar, quem vai pagar. Não pode ter a mesma pessoa tratando de dois pontos diferentes desse caminho todo, que é o que se chama de segregação de funções. A pessoa que compra não pode ser a pessoa que paga, é uma questão de segurança. Essa é uma das atividades principais, é organizar isso para ver onde está a fragilidade no sistema de controle. Eu posso dizer que o controlador interno, ele é quase que a função primordial numa administração, porque como o senhor disse aí, se tem, por exemplo, recurso para comprar alguma coisa no município, reformar uma escola municipal, alguma coisa material de reforma, é dinheiro público, porque é dinheiro do cidadão, o controlador está lá para vigiar aquele recurso, para vigiar se foi gasto, para vigiar se o cimento realmente foi aplicado na obra, se a areia que foi comprada, que está lá realmente é aquele valor, para o telespectador entender mesmo, de fato, qual é a essência desse controlador. O controlador interno não tem possibilidade, capacidade humana, dele fazer todo esse controle na ponta. Ele tem que verificar os processos. Então, ele verifica, por exemplo, a instituição, o órgão, ele tem um controle de almoxarifado? Se não tem, vamos, então, o controle interno vai sugerir a implantação desse controle interno. Esse controle de almoxarifado tem controle de saída e de entrada de material? Quem solicitou? Tem nome de todo mundo? Então, ele vai ver esse caminho, se esse caminho está sendo instituído. É um engano achar que ele tem que atestar e dizer que está tudo ok com a prefeitura como um todo. Não é isso. Ele, como ele está perto de alguma coisa, é a obrigação do controle interno apontar, inclusive, para o Tribunal de Contas, alguma ilegalidade, principalmente as séries. Isso é importante, né? As séries. Inclusive, o Tribunal de Contas dos Municípios defende até mesmo que esses profissionais sejam concursados, né? Que é para que eles possam permanecer por mais tempo na administração, né? Nós vamos falar mais sobre esse assunto daqui a pouco, conselheiro, mas eu gostaria de colocar uma reportagem para você, telespectador do nosso programa TCM Notícias, a posse do novo conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, Sérgio Cardoso. Acompanhe. O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Joaquim de Castro, deu posse ao novo conselheiro do TCM, Sérgio Cardoso, que assumiu a vaga de Sebastião Monteiro, que se aposentou. Participaram da solenidade conselheiros, membros do Ministério Público de Contas, servidores e familiares de Sérgio Cardoso. O novo conselheiro defendeu, durante discurso, uma aproximação cada vez maior do TCM com a sociedade e uma atuação mais educativa do Tribunal. É preciso ser um órgão orientador no primeiro plano. No atual momento, exige cada vez mais o controle das contas públicas. A sociedade clama por isso. É um grande equívoco pretender a extinção dos tribunais em conta dos municípios. O que nós fazemos? Prestamos um trabalho aqui, aqui, de alta qualidade. Os técnicos estão aqui, aqui tudo é discutido, é conversado, tudo é feito para cumprir mesmo a lei, para fazer com que os prefeitos, dos gestores, de modo geral, possam verdadeiramente, não vou dizer, cumprir a lei apenas, mas possam verdadeiramente atender aquilo que a comunidade espera e deseja. Muito bem, você acompanhou a posse do novo conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios e, como você sabe também, nós estamos entrevistando aqui no nosso programa TCM Notícias, conselheiro substituto, Vasco Cícero Azevedo Jambo. Conselheiro, nós estávamos falando agora há pouco da importância do controlador interno, mas o Tribunal de Contas dos Municípios, nós falamos dos presidentes de câmaras municipais, dessa aproximação do gestor como um todo, mas o Tribunal está investindo em cursos, em qualificação, em orientação ao gestor, porque são pessoas que cuidam dos recursos da sociedade. Exatamente. O Tribunal vem fazendo isso, eu tinha dito anteriormente que o curso que eu achei mais importante de todos que o Tribunal tem feito foi exatamente esse, mas tem os encontros regionais. Existe um aumento dos encontros regionais que é próximo da transição de governo. O Tribunal também orienta como o gestor tem que terminar o seu mandato e como o novo eleito tem que iniciar o seu mandato. O Tribunal dá orientação para o final, para o início e durante faz alguns encontros regionais. E esses encontros regionais os técnicos, podemos dizer assim, os auditores do Tribunal vão aos municípios, reúnem com a região, né? Isso. São seis encontros, seis regiões. Seis encontros, seis regiões que devem ser ampliados esse ano, pelo que eu tenho de conhecimento, porque o Estado é muito grande e você tem que atrair cada vez mais esses gestores, né? A distância, né? Porque os auditores do Tribunal vão até a essas cidades, reúnem com essas pessoas para passar o que é LDO, né? Lei de Responsabilidade Fiscal, como ele deve fazer uma prestação de contas, como ele deve contratar pessoal, porque é um dos grandes problemas, a contratação de pessoal, né? Esse é um trabalho também extremamente importante de gestão técnica do Tribunal de Contas dos municípios e também de aproximar com a sociedade. Vamos tocar daqui a pouco, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco eu estarei de volta com o conselheiro Vasco para falar sobre como a sociedade pode acompanhar o trabalho do Tribunal de Contas dos municípios e como o Tribunal de Contas dos municípios está trabalhando para aproximar da sociedade. Agora eu vou colocar uma reportagem que o Ministério Público e o ITCM apresentam um relatório da transparência nas prefeituras. Acompanhe essa reportagem, nós vamos para o intervalo e daqui a pouco voltaremos com nossa entrevista de hoje. O conselheiro Daniel Goulart participou no Ministério Público de Goiás da apresentação do relatório sobre transparência nas prefeituras. O estudo foi feito pelo Tribunal de Contas dos municípios. O levantamento apresentado pelo MP e ITCM mostra avaliação em 11 itens de transparência dos municípios como receita, despesa, licitações e contratos, divulgação, de remuneração, entre outros. Gameleira, Itapirapuã, Matrinchã, São Patrício, Caiapônia e Rubiataba foram os mais bem avaliados. Os cinco municípios mais mal avaliados foram Santa Teresinha de Goiás, Colinas do Sul, Pilar de Goiás, Mara Rosa e Bom Jesus. Esses levantamentos têm sido acompanhados já há cinco anos. todas as vezes que chegam essas informações elas são repassadas para as promotorias de justiça e os promotores em cada comarca podem atuar da forma como entendem devido, principalmente quanto aqueles municípios que não cumprem a legislação. Nesse ano houve uma melhora na média de pontuação dos municípios, uma pontuação de 0 a 100 subiu de 56 para 71 pontos, quer dizer, uma melhora significativa. Mas ainda há vários municípios que estão em situação ruim, 26 deles estão com menos de 50 pontos, quer dizer, estão inadimplentes. Então, a partir desse levantamento os promotores de justiça podem acionar o gestor, pedir recomendações, firmar termos de justiça de conduta, entrar com ações, enfim, exigir que eles cumpram a legislação para que o cidadão tenha acesso a informação. É um dever do gestor e um direito da comunidade, um direito do cidadão de ter essas informações. Então, é importante que o cidadão, a liderança que queira exercer o controle social esteja sempre atento, pesquisando para ter informação do andamento das obras, da receita, da despesa, da movimentação do gestor no sentido das viagens, diárias, horas extras. Então, é de uma importância muito grande ter essas informações. O mundo mudou. As necessidades mudaram. Partido agora é o usuário. Atendimento é online. Reunião pode ser via chat. Autos estão no browser. Formulários são eletrônicos. Papéis serão eliminados. Benefícios para você e para a sociedade. Tudo mais rápido, mais seguro e mais prático. Como a justiça deve ser. PJE na Justiça Eleitoral. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o programa TCM Notícias. Como eu sempre digo, nós estamos aqui para trabalhar para você, telespectador, abrir as portas do TCM para que você conheça o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores, para aproximar cada vez mais o TCM da sociedade. Nós estamos entrevistando hoje o conselheiro substituto, Vasco Cícero Azevedo Jambo. Nós já falamos de tantas coisas importantes aqui do Tribunal de Contas dos Municípios, da gestão, quanto é fundamental os prefeitos, vereadores, os controladores internos, todas as pessoas que trabalham na administração estejam cada vez melhores para servir à sociedade. Conselheiro, agora, nesse bloco, eu gostaria de conversar com o senhor como o Tribunal de Contas dos Municípios está trabalhando para aproximar cada vez mais da sociedade, a sociedade que clama cada dia por uma gestão mais eficiente, atender melhor, mais do que merecido. Ok, eu vou passar superficialmente por dois canais de atendimento à sociedade, de troca com a sociedade, mas que é meio que padrão, vamos dizer assim, em todos os órgãos. Um é a ouvidoria, um tribunal, e o próprio portal do tribunal, então são meios de comunicação com a sociedade e integração com a sociedade. O tribunal tem um programa chamado Portas Abertas que é uma forma de acolher e trazer para essas pessoas que são estudantes, normalmente são estudantes de vários cursos, não só direito, contabilidade, administração, traz esses estudantes, é um convênio com as escolas, esses estudantes vão lá no tribunal entender o que é um tribunal de contas, ele passa para as várias do tribunal e chegam a assistir inclusive sessões do tribunal, sessões plenárias do tribunal. É uma forma de conhecer a importância do tribunal, o tribunal passa essa informação do papel relevante que o tribunal tem perante a sociedade e que muitas vezes é pouco conhecido. É um programa que eu destaco porque é... É fundamental, é importante porque faz com que as pessoas possam ir até o tribunal, tem esse trabalho da comunicação também da assessoria de comunicação do tribunal de levar os jornalistas para debaterem isso. É outro ponto que eu ia colocar e que isso, mais uma vez, eu acho que a gente deveria ser justo e acreditar essa intensidade, essa frequência, essa velocidade com que isso está acontecendo à gestão do Conselho Joaquim porque isso se multiplicou do ano passado para cá. Nós recebemos e fomos visitar diversos órgãos, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Ministério Público, OAB, CRC, recebemos parlamentares, fomos visitar parlamentares e visitamos diversas instituições, Universidade Federal de Goiás. Então, assim, esse desejo dele de estar próximo de tudo isso... Para fazer jus ao nome, portas abertas. Exatamente. Que é na prática. Exatamente. Nós vamos mostrar uma reportagem, vamos falar mais sobre este assunto aqui no nosso programa TCM Notícias, mas, olha, termina no final do mês, prazo para os prefeitos responderem relatório do IEGM. Isso é fundamental. Atenção você, prefeito, preste atenção, no final deste mês está terminando o prazo para preencher esse relatório sobre educação, saúde. E, olha, o tribunal está aí para mostrar quem está fazendo bem feito, hein? Acompanhe na nossa reportagem. O Tribunal de Contas dos Municípios alerta aos prefeitos que encerra no dia 30 de abril o prazo para o preenchimento do relatório do IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal. O envio dos dados de 2017 é obrigatório. São informações sobre educação, saúde, planejamento, cidades protegidas, gestão fiscal, governança em tecnologia de informação e meio ambiente. O questionário está no site www.tcm.gov.gov.br barra IEGM. De acordo com o conselheiro Valsenor Brás, coordenador do IEGM, até o momento apenas quatro municípios responderam de forma completa e 50 os questionários estão incompletos. Quem não responder terá nota zero nessas áreas que será divulgada em todo o Brasil. Em 2017, 220 municípios responderam às perguntas do tribunal. Esses dados vão para a nossa rede, vão para o PNUD, vão para todos os governos estaduais, para o governo federal e é usado para investimentos naquela região, naquele município. Então, um dos dados é esse. É importante que os prefeitos preencham para que possam receber investimentos no seu município, para que possa ter empresas de porte dentro do seu município. Muito bem, você acompanhou esta reportagem. A gente está alertando os prefeitos. É obrigatório preencher esse formulário, como eu disse aí na nossa reportagem, está no site do Tribunal de Contas dos Municípios. A população precisa saber o que você, prefeito, está fazendo na sua cidade, na educação, na saúde, no meio ambiente e como foi dito pelo conselheiro Valcenor Brás, isso aí vai para o Brasil inteiro. é uma forma das pessoas passarem a entender, olha, e ver esse relatório e dizer, olha, em tal cidade o prefeito está investindo muito na área de educação, está bem a educação lá, olha, a saúde não está bem, tem que melhorar a saúde. Isso é um direito do cidadão, de saber o que está acontecendo em seu município. Você sabe também, telespectador, que nós estamos entrevistando, Vasco Cícero Azevedo o Jambo, conselheiro substituto do tribunal, já falou de uma parte importante, que é o tribunal de portas abertas, mas também tem outro programa que é essencial de aproximação com a sociedade, conselheiro. Isso, existem dois programas que um já está em pleno andamento e o outro está começando. Ambos são da área de educação. Houve uma assinatura de acordo em 2016 da Tricom com o Ministério da Tricom, é que congrega todos os tribunais de contas e o Ministério da Educação para que se acompanhe, que os tribunais de contas passem a acompanhar a implementação do Plano Nacional de Educação. E o tribunal vem se preparando para isso, até novembro de 2017, o tribunal se preparou para isso. E a partir de novembro, o tribunal foi a campo com um projeto piloto, ele pegou três municípios, que é Brasabrantes, Santo Antônio de Goiás e Nova Veneza e pegou esses municípios com o critério de que próximo de Goiânia, pela facilidade de acesso, no máximo 10 mil habitantes por uma questão de porte, para a gente poder dar conta de fazer esse trabalho, esse acompanhamento e alguma coisa que pudesse ser feita em dois dias, em um dia, dois municípios ao mesmo tempo. Então, qual é a razão desse acompanhamento? É verificar se o Plano Nacional de Educação está sendo, tem consistência, ele é compatível com o Plano Municipal de Educação, para saber se o município tem o seu plano e se ele é compatível com o nacional e como que isso é monitorado pelo município. Então, o tribunal vai a campo verificar como isso está sendo feito e orientando como fazer. Isso é fundamental, inclusive, esse ano, o Tribunal de Contas dos Municípios vai lançar aquele aplicativo também, previsto para o segundo semestre, segundo semestre, de olho na escola que a pessoa pode fotografar, fazer o contato direto, via o tablet, se tiver algum tipo de problema na escola, a merenda não está de acordo, a pessoa pode filmar, mandar para o tribunal, quer dizer, isso tudo o tribunal está trabalhando porque educação é a essência, não tem outra forma que não seja investir de fato na educação. E o tribunal quer participar desse processo, está participando desse processo. Exatamente. Só para você ter uma ideia qual a importância disso, naquele assunto da verificação do PNE, o tribunal detectou, existe em cada município, tem uma comissão própria, específica para fazer esse acompanhamento. O que o tribunal verificou? Primeiro, que essas comissões, isso como parâmetro dos três municípios pilotos que o tribunal está avaliando e acompanhando, a reunião dessa comissão não era tão frequente quanto desejável. e tinham pessoas que, exatamente pela não tanta frequência assim, que o tribunal achava que precisava fazer algum tipo de alteração, mas por iniciativa das próprias prefeituras, que o tribunal não se mete nisso, houve mudança de iniciativa delas de mudar algumas pessoas que não tinham comprometimento ou que não tinham disponibilidade para poder estar fazendo isso aí. E um dos pontos importantes, como exemplo apenas, é acompanhar e fazer com que essa comissão acompanhe se no orçamento do ano que vem, 2019, todas as metas financeiras, orçamentárias, o que deve ser feito para que isso seja almejado, se do ponto de vista apenas orçamentário, se isso está sendo seguido. É um exemplo de monitoramento, de como que essa comissão tem que seguir. Então, o tribunal está orientando como fazer isso também. E o tribunal está naquela ótica de que é melhor orientar do que punir, porque depois que o problema acontece, já fica muito mais difícil para resolver. São prejuízos que todos acabam tendo, a sociedade, a administração e tudo mais. Não é, Conselheiro? Eu gostaria só de fazer um comentário que tem tudo a ver com isso que você falou, que o tribunal está exatamente nessa mudança do ano passado a esse ano e para o próximo ano de começar a fazer a sua atuação de forma mais concomitante. Que até uns dois, três anos atrás o tribunal verificava alguma coisa, fez que levar alguma coisa que já tinha ocorrido há um, dois, três anos atrás. E o foco é exatamente esse, de estar acompanhando diariamente para quê? Para prevenir e para orientar em vez de chegar só com uma questão de sanção e depois da coisa já ocorrida, de prejuízo estabelecido. Como se diz, aquilo que é popular depois que a porta foi arrombada já está difícil, tem que evitar que as coisas aconteçam. E esse trabalho do tribunal o tribunal está fazendo. Olha, chama a sua atenção agora, telespectador, para que você acompanhe uma reportagem quais os problemas causados por uma notícia falsa. Isso foi uma palestra que aconteceu no Tribunal de Contas dos Municípios para os servidores. Veja. O Tribunal de Contas dos Municípios promoveu para os seus servidores uma palestra sobre notícias falsas das redes sociais. O convidado foi Lucieliton Mundin, professor de pós-graduação em Segurança de Redes de Computador e MBA em Gestão de Tecnologia de Informação. O objetivo foi despertar a capacidade de identificar as fake news e os prejuízos que são causados à sociedade quando as notícias falsas são divulgadas. Mundin mostrou exemplos em todo o mundo de pessoas que utilizaram desse método para prejudicar alguém ou para benefício próprio. Ele citou também o caso da conceituada revista Super Interessante que em 2000 publicou uma reportagem sobre AIDS sem checar a informação. Isso aqui é um pedido de desculpa da Super Interessante por ter publicado a notícia na época. É um texto grande, o link, depois eu vou disponibilizar a palestra para vocês, vocês podem conferir, mas veja o perigo disso. Não era uma notícia falsa, não era notícia falsa. Era uma crença daquele pesquisador. Mas o perigo de se divulgar isso tipo coisa, mesmo sendo verdade, mas não estava provado ainda. Era uma tese. Quantas pessoas morreram na África por conta disso? Então, mesmo veículos que eu posso confiar, e eu tenho que tomar cuidado. Hoje, eu tenho certeza que hoje, depois desses 18 anos, a Super Interessante não publicaria um negócio desse. Mas na época, fez um estrago na África, por exemplo. Muito bem, você acompanhou essa reportagem como o Tribunal de Contas dos Municípios está tratando a questão das fake news, as notícias falsas, claro que trazem problemas seríssimos para a sociedade. E nós estamos encerrando a nossa entrevista de hoje, especial, com o conselheiro substituto, Vasco Cícero Azevedo Jambo. Foi um prazer ter falado com o senhor, conselheiro, nesse espaço extremamente importante para que a sociedade veja qual é o real trabalho do Tribunal. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade e é importante frisar, como lá no iniciozinho da nossa conversa, como que o Tribunal às vezes é pouco conhecido da sociedade e como que houve uma mudança muito grande nessa da gente estar, o Tribunal está se aproximando da sociedade e do gestor. Se a gente conseguir fazer essa ligação da sociedade cobrando via portal, ouvidoria, via denúncias, representações junto ao Tribunal e o Tribunal atuando concomitantemente, ou seja, no momento atual e não depois da coisa ocorrida, acho que a gente tem uma possibilidade muito grande de oferecer um bom resultado do trabalho do Tribunal para a sociedade. É verdade que o Tribunal, de fato, isso é fato, a gente vê pelas entrevistas que a gente faz com o presidente da Associação Goiânia dos Municípios, da Federação, de vereadores, com os parlamentares, com as pessoas que estão lá na sociedade que vão até o Tribunal, como o Tribunal tem promovido essa aproximação com a sociedade. A gente sente isso de lá também, essa receptividade, isso é muito importante. Nós estamos aí com os nossos canais para você, telespectador, ligue para a gente, participe, dê a sua sugestão, tem o telefone da ouvidoria, entre no nosso Twitter, no Facebook, Instagram, no nosso canal do YouTube também, você pode acompanhar as entrevistas que nós já fizemos aqui no nosso programa TCM Notícias, para que você saiba realmente qual é o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios. Você paga a conta e nós estamos aqui para trabalhar para você. Na próxima semana, na próxima semana, nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Um abraço para você e até lá. TV Assembleia Informação com Credibilidade Transcrição e Legendas por Quintena Coelho